Chama a Gisele de volta, né? A Gisele traz a informação agora sobre a apreensão de quatro suspeitos da participação da morte de Carolina de Paiva Taveira, de 32 anos. Olha só. Ela foi assassinada a golpes de faca em um antigo alojamento de uma faculdade no bairro Bom Retiro, em Patinga. Entre os detidos está uma adolescente de 17 anos. É o desfecho da história aí, né, Gisele? Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde, pessoal de casa. A Carolina de Paiva Taveira, de 32 anos, foi morta a golpes de faca. O corpo dela foi encontrado ontem à noite em um imóvel abandonado no bairro Bom Retiro. Mas a polícia suspeita de que ela tenha sido morta na última segunda-feira. A Carolina estava em situação de rua e também era usuária de drogas. Para a polícia, o crime está relacionado ao tráfico de drogas. O corpo da Carolina foi encontrado com marcas no pescoço, na cabeça, braço e também nas mãos. A morte da mulher, de acordo com a PM, pode estar ligada ao tráfico de drogas, porque, de acordo com os militares, ela atuava como uma espécie de aviãozinho de um grupo de traficantes da região do bairro Bom Retiro e teria tido um desacerto com os integrantes deste grupo. Um adolescente de 17 anos que havia sido apreendido no último domingo e depois liberado, ele confessou ter tido participação na morte da Carolina e outras três pessoas também foram detidas, suspeitas de envolvimento nesta morte. Olha só, Nico, o assassinato da Carolina tem várias situações que serão investigadas pela polícia civil. Tem a situação do adolescente que foi apreendido no domingo e liberado, e a polícia acredita, inclusive, que este adolescente é quem teria arquitetado a morte da mulher de 32 anos. Ele já está apreendido junto com outros três suspeitos de envolvimento na morte dela. Eu volto com você, Nico. Nossa, Deus. Obrigado, viu, Gisele. Nem cumprimentei a Gisele. Boa tarde de trabalho para você aí.